Então, bom dia novamente a galera que tá no BS e na aula do Centro de Mídias também. Ela tá gravada para eu registrar e não me senti desesperado por estar dando aula para uma classe vazia e da qual eu não sei se vai dar vazão para alguma coisa. Ela tá gravada no Centro de Mídias e também gravada com o BS para eu lançar no YouTube e ficar de registro aí, ou gravar, ou lançar o arquivo numa nuvem, lançar o arquivo num HD, para eu não me sentir humilhado e perdendo tempo. Porque falar com a parede, sendo bem sincero, falar com um ser humano, tudo bem. Falar com um amigo e tal, não tem que registrar uma conversa com um amigo, uma conversa com uma sala de aula onde tem alunos e presença e tudo de boas assim. Agora, falar para si mesmo, para lugar nenhum, sem saber se os alunos estão vendo ou não, porque faz parte da minha profissão, se eu fizer isso o semestre, o ano inteiro, eu vou me sentir... Por que eu guardo esses conteúdos? Por que eu fiz essas aulas? Essas aulas atingiram alguém? Não. Uma aula sem alguém é a mesma coisa que um livro sem páginas. Para que serve um livro sem páginas? Para nada. Uma capa. Abre a capa e a última capa. Sem página nenhuma. Conteúdo tem um livro sem páginas? Nenhum. Então, para eu não me sentir humilhado a esse extremo, eu gravo as aulas, porque eu não sei se tem páginas nesse livro dos meus alunos. Então eu gravo elas com o OBS, não apenas para o Centro Repositório de Mídias, que é um vídeo que fica ali não sei por quanto tempo, não sei se vão deletar, não sei se alguém futuramente vai ver, não sei se vão pedir autorização para usar a minha aula para outras turmas, acho que não. É um vídeo fútil. É um esforço fútil. É girar em falso. É repulsivo. É estressante. Eu preferia muito ter que falar assim, estou de plantão, escrevo de plantão aqui, enquanto não tiver aluno não começo a aula. Aí fico com cara de tacho aqui, que nem eu faço na aula de orientação de estudos, porque é uma aula muito longa, então eu faço isso mesmo. Eu dou a primeira aula gravando ela, e as outras duas aulas, que são mais duas aulas, são três aulas. Eu faço uma aula de verdade e duas aulas da argular de plantão. Isso eu me permito a não dar aula, porque é inútil. É inútil. Agora aqui não, aqui eu estou gravando porque é uma aula que eu acho que vale a pena ser dada e ela que vale a pena ser debatida e desenvolvida. Beleza? Como uma aula que eu acho que vale a pena ser dada, desenvolvida e debatida, é que eu estou analisando algumas coisas aqui que podem ser interessantes para as pessoas pensando sobre o mundo. Talvez um indivíduo no YouTube, ou um indivíduo no mundo, daqui dois, daqui vinte, daqui trinta, daqui cem anos, não sei se isso aqui vai ficar no registro do YouTube, ou o vídeo gravado, ou vai ficar de registro para alguma coisa, vai desaparecer. Mas digamos que por aventura um humano, daqui a 200 anos, tropece com o vídeo de uma aula minha sobre uma frase de Confúcio. e ele veja o vídeo e fala, nossa, tive um insight, e esse insight foi legal, valeu a pena ter visto a aula. Por esse momento futuro, de 200 anos à frente, registrado na aula, por que registrado? Porque eu gravei, registrado na existência, por quê? Porque eu registrei, isso pode vir a fazer sentido e talvez inspirar alguém. A mesma coisa com a filosofia. O que seria do mundo se o Sócrates não tivesse sido registrado pelo Platão, pela galera ali que interagiu com ele? Ele nem existiria. O que seria do Platão, do Nietzsche, do Hegel, ou de outras pessoas como, sei lá, o Pérnico, ou o próprio Confúcio daqui da aula? Ou outros indivíduos aleatórios, como, sei lá, o Elvis, John Lennon, sei lá, uma pessoa famosa, tipo o Thomas Edison, que inventou a lâmpada ou algo do gênero? Se não tivesse registro da invenção dele? Quem criou a roda? Ninguém sabe. Por quê? Porque não tem o nome do cara, não tem assinatura. Ninguém sabe quem criou a roda. O cara existe? Ninguém sabe quem ele é. Ele analisou a geografia, a engenharia de materiais, ele desenvolveu técnicas aprimoradas de artesanato, ou laria, ou laria mexer com barro, ou de marcenaria, ou de metalurgia para fazer uma roda. Qual é a tecnologia empregada? Não tem. Ninguém sabe. É bom ou é ruim isso? Não faz diferença porque ninguém sabe. Entendeu? E se eu souber o processo de criar a roda e tiver um nome do cara e me ensinar um manual de instrução para criar a roda? Quer dizer que eu transmiti a cultura e propago a cultura. A mesma coisa aqui. Eu não preciso ter um nome, saber em meu nome. Mas tem o vídeo. O vídeo é o quê? É um processo de criar a análise da frase de Confúcio. Analisei a frase de Confúcio. O que alguém vai fazer? Vai usar essa frase de Confúcio para criar sua própria interpretação, a sua própria roda. A roda não é só para o carro. A roda é para o avião. A roda é para as engrenagens. A roda é a circunferência da lente do microscópio ou do telescópio. A roda é a circunferência da bola de futebol e a utilidade dela nos esportes. Entendeu? É a utilização da esfera. A utilização da existência volumétrica de um objeto esférico. A roda serve para infinitas coisas. Para a caneta funcionar, que é a esfera da caneta. Serve para o mecanismo da usina hidrelétrica, que faz a transmissão e conversão de energia. Entendeu? As engrenagens cilíndricas. O cilindro, que é parecido com a roda, só que é distendido. A roda é um cilindro esférico limitado. Um cilindro é uma coisa distendida. Uma caneta é uma roda também, porque ela gira. Entendeu? Ela é um eixo, pode dizer assim. O eixo é o quê? É alguma coisa que pode girar. Então tudo isso é o quê? Eu fiz a análise da frase de Confúcio. É só um pedacinho. Mas uma pessoa pode criar com esse pedacinho um cilindro. E cilindro pode criar o quê? Uma transformação de energia. A metáfora é simples. A metáfora quer dizer que está registrado. Eu não estou falando para a parede. A invenção, entre aspas. A elaboração criativa, entre aspas. A aula que eu estou dando aqui é inútil porque ninguém viu no presente. Mas a longo prazo ou a médio prazo, algum momento na existência, ela não vai ser mais inútil. Ela vai ser fonte material, fonte orgânica, fonte de energia para a criação da realidade. Ou não. Ou não. Pode ser só entretenimento. Mas mesmo entretenimento é fonte de realidade. Eu vendo meu Dragon Balls, meu Naruto, meu One Piece. Naruto é muito carinhoso, né? Meu Hakusho, meu Cavaleiro Zodíaco. Ou Sensei, para ficar em japonês. Meu animezinho aqui, minha novela ali, meu K-Pop aqui. Preenche a minha vida. Faz significado e sentido para a minha vida. E alguém fez essas coisas. Alguém fez o anime. Alguém escreveu o livro. Alguém fez o vídeo do YouTube que eu vi. Alguém fez a música que eu quis ouvir, ou que eu gostei de ouvir. Alguém fez, plantou o feijão que eu me alimentei. Alguém fez a roupa que eu usei. Alguém fez o óculos que eu estou aqui usando de auxílio e amparo para a minha deficiência visual. Entendeu? Eu sou coletividade. E o meu vídeo vai fazer parte de alguém. Da alma de alguém. Do coração de alguém. Se eu ouvirem esse vídeo daqui a um mês. Daqui a um ano. Ou daqui a mil anos. E se ninguém ouvir? Se ninguém ouvir, não existe. Tudo bem. Existiu apenas para quem? Para mim. E por que ele existe para mim? Porque eu estou dando aula. Mas eu quero... Então eu tenho um ego. Aqui tem um ego que deseja que ele exista para outras pessoas. vivendo na vida de... Vivendo junto e ao lado e na vida e pela vida de outras pessoas. Pelos sentimentos de coração e intelecto de outras pessoas. Sim. Porque isso é ser humano. Isso é ser social. Isso é a definição plena de existência antropocêntrica humana. E de espécie humana. Compartilhamento de vida e coexistência na vida coletiva. Então, sim. Se alguém vê, ok. Se ninguém vê, faz parte. Entendeu? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou gravando para quê? Porque se eu estou gravando, eu estou pelo menos possibilitando e disponibilizando no YouTube, no caso aqui com o OBS. Estou possibilitando que talvez alguém veja. Coisa que aqui no Centro de Mídias, devido às circunstâncias, os alunos, as dinâmicas mecânicas materiais do Centro de Mídias, as mecânicas psicológicas dos alunos, o modo de vida, talvez eles não vejam porque não queiram ver. Mesmo estando gravado aqui. Se eles verem, já estou ganhando. Um aluno. Um aluno que viu o vídeo inteiro. Vitória absoluta. Vinte alunos? Ótimo também. Vinte alunos? Ou zero alunos? Zero alunos ou alguém no YouTube? Vitória também, em certo sentido. Não absoluta porque eu derrotei-me na sala de aula. Foi uma derrota absoluta. Mas vitória na existência. Vinte pessoas no YouTube? Vitória na existência. Mil pessoas no YouTube? Vitória na existência. A vitória de um para mil é maior ou menor? Não sei. Vitória é vitória. Existiu, aconteceu. Beleza. Eu não vou agradar. Mil é melhor do que um. Para mim, um e mil é ok. Um e um milhão é ok. Um e um bilhão é ok. Quer dizer que eu existo. Uma pessoa garante que eu existo. Mil pessoas garantem que eu existo também. Mas eu ainda vou existir tanto quanto se fosse apenas uma. Eu só preciso de uma. Uma pessoa. Uma alma viva. Para além de mim. Uma alma viva me dá o quê? Me dá identidade e ego. Me dá existência. Uma alma viva me faz... Me justifica a produzir vídeos. Meu canal de YouTube, que eu tenho lá pro hobby. Tem 359 pessoas. Não lembro. Acho que era mais ou menos isso. Deve ser mais. Eu esqueci lá quanto tempo. Então vai ser 60 já. Ou... Realmente não lembro. Não tu faz. Mas cada vídeo tem pelo menos uma visualização. Tem alguns que não tem zero. Tem alguns que tem zero. Mas se o vídeo tem uma visualização. E essa visualização tem uma duração de 3 segundos. 3 segundos. A pessoa nem sequer ouviu nada mais do que alô e bom dia. Mas ela garantiu que eu existo. Porque ela clicou. Quer dizer que aquilo alcançou ela. É tipo assim. Quando você está distraído na natureza. E um passarinho passa na sua visão periférica por um milésimo de segundo. E você segue reto. Nem olha pra... Tá ocupado. Vou... Vou... Vou pra... Pro trabalho. É... Tô aqui perto de um parque. Na calçada. Pá. Passarinho passou. Tanto faz. Ou o passarinho cantou. E só ouvi. Só cantou. Esqueceu já. Vem embora. O passarinho existe. Você percebeu o passarinho. Um segundo. Só isso que precisa pra você existir. A mesma coisa aqui. O cara clicou no vídeo do YouTube. Um segundo. Clicou. O vídeo existe. Beleza. Não vai ver? Não vê. Ah não. O pessoal viu o vídeo inteiro. Ok. Existo. Uma pessoa. Mil pessoas. Um segundo. O vídeo inteiro. Tanto faz. Faz. Pra pessoa que vê. Sim. Faz diferença. Pra mim não. Eu existo. Um segundo. Ok. Um minuto. Ok. O vídeo tem 20 minutos. Eles viram 20 minutos. Beleza. É... Mil pessoas viram 20 minutos. Beleza. Não tem maior valor. Viu. Já viu. Uma viu. Ok. Já existo. Um minuto ou 20 minutos. Um segundo. Tanto faz. Existo. Agora... É... Pra pessoa. Pra pessoa. Viu um segundo. Não faz diferença. Esqueceu. Já era. Sumiu. Viu o vídeo inteiro. Outra realidade. complexidade. Bem diferente. Interagiu. Aprofundou-se. Pensou sobre. E esse é o ponto. Se você tá ouvindo isso aqui. Você tá... Na existência. Na complexidade. Estou instalando o dedo errado. Mas... Na existência. Beleza. Como você é o cilindro. Como você é a engrenagem. Como você é a espiral da vida. Você existe. E eu existo. E você está existindo ao meu lado. Junto a mim. Somos humanos. Somos sociedade. Somos vinculados. Falamos a mesma língua. Língua em existência. Pode ser que o cara que tenha visto o vídeo. Veja o vídeo inteiro. E não entenda a palavra. Porque ele fala italiano. Eu tô falando português. Ou ele fala japonês. Eu falo português. Eu só vejo a por ver. Tá bom também. E boas. Mas... Moral da história é. Existimos. Nos comunicamos. Mesmo não necessariamente entendendo a língua um do outro. Nos comunicamos na existência. Mesmo que você não lhe lateral de o vídeo tá gravado. Eu não sei que você viu. Não sei quem foi que viu. Mas eu sei que viu. Pelo visualização lá que marca a visualização. Alguém viu. Como eu falei. Não importa quem. E não importa por quanto tempo. A pessoa. Essa aí. Como eu falei. Outro paradigma. Outra interpretação. Outra fruição. Eu vejo as pessoas no YouTube. E eu absorvo. E existo junto a elas. E as aulas que eu vejo. E as aulas que eu faço. Enquanto elas estiverem propagando pro meu ambiente. A gente é muito antropocêntrico. Eu poderia dar aula. Por exemplo. Pra... 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 Praquele chão ali. Pra aquele chinelo. Pra aquele livro. Pra aquele lata de lixo. Pra essa garrafa d'água. E falar. Tá tudo bem. Isso aqui é meu aluno. Esse pedaço de metal aqui é meu aluno. E eu tô dando aula pra ele. Ele tá respondendo. Por quê? Porque ele tá sendo percebido por mim. E... E... A minha voz tá batendo na matéria dele. E a matéria dele tá vibrando com a minha energia. Pronto. Desfiz a minha existência. Um pouco estranho. Mas dá pra pensar assim. Dá pra pensar assim. E... Não. No caso eu não estou pensando assim. Eu estou pensando na sociedade humana. Com os semelhantes. Beleza? Mas eu posso pensar que vale a pena viver. Sem nenhum tipo de equivalência de contato humano. Ou equivalência de contato semelhante. Mas só existindo eu posso justificar a minha existência. É um modo muito forte de existir. É uma existência muito assim. Resiliente. Mas na essência da palavra. Você é forte pra cacete. Solitário é o extremo. E forte é o extremo. E tudo bem. Quem é forte é o extremo aqui? Um professor que dá uma hora e meia de aula. Sem aluno na sala. E grava. Pra ter outra propagação. Porque é estratégico no meu caso. Ou um professor que vê a sala vazia. E fala. Puta. Não dá não cara. Tá zero aluno aqui. O que eu vou fazer? Ah não vou dar aula cara. Vou dar aula pra quê? Eu sou mais forte. Eu sou forte. Eu estou dando aula pra garrafa. A pessoa não tá. Eu estou dando aula pra mim mesmo. Pro vácuo. Pro parede. Pro ar. A pessoa que não está dando aula não tá. Eu estou provando pra vocês agora. Nesse instante enquanto eu falo. O quanto eu sou forte. Nessa situação. E também você pode falar. Ah você é estúpido. Você é ignorante. Você é burro. Você é tolo. Sou também. Você pode adjetivar. Qualquer tipo de coisa negativa. Porque eu estou sendo aqui. Idiota. Burro. Perdendo meu tempo. Tô. Falando pra nada. Tô. Por enquanto né. Ninguém ouviu. Tô falando pra nada. Tô aqui. Divagando aleatoriamente. Com palavras aleatórias. Tô aqui. Sendo medíocre. Tô aqui sendo insano. Tô aqui sendo excêntrico. Tô aqui sendo. O que você quiser categorizar. Vai encaixar. Mas também. Pela minha perspectiva de autoconsciência. E meu auto é. Ego. Nesse sentido de. De. Positivando a minha função. Positivando. Tendo uma. Uma. Uma autoconfiança né. Um auto. Esmero né. É. Me prestigiando. Pode dizer assim. Prestigiando a minha própria. Força. Meu próprio esforço. Dar aula pra garrafa de água. Me garante. Entre aspas. Um êxito. Me engrandecendo. Vaidade. Isso é vaidade. Até é feio. Mas é vaidade. É vaidade pura. Na lata. Vaidade na lata. Tô vaidoso aqui. Eu tô usando isso aqui como opressão. O oprimindo. Ou como ferramenta pra. Dizer que sou melhor que os outros. Não. Não sou melhor que o professor que não tá dando aula. Sou outra pessoa. Só que eu tenho uma característica. Talvez fibra. Coragem. Ou estupidez. Ou loucura. Que essa outra pessoa não quer. Não quer cultivar. Esse outro professor não quer cultivar. Alguns tão cultivando. Por uma hora. Por vinte minutos. Alguns menos. Alguns mais. Outros que eu conheço. Tão indo de plantão na escola. Assinando o ponto lá. E fingindo que tão dando aula. Porque não foi organizado ainda. A dinâmica com a extensão. Eu particularmente. Tomei a dianteira. Falei. Vou dar aula. Vou dar matéria. Vou dar o que puder dar. Gravando. Porque eu posso gravar. E eu sei que o Centro de Minas tá gravando. Mesmo sem aluno. Mesmo sem a própria coordenação. Ou a própria escola. Conseguir organizar essas aulas. No caso do Laerte. Eles organizaram. Tem o calendário. Tem lá. Tudo bonitinho. Tá no horário. Tá na grade. Eu posso até lançar a presença. E falta já. Pra essa grade aqui. Pra outras escolas ainda não foi oficializado o calendário. Não foi homologado. Porque eles estão ainda se adaptando a essa nova dinâmica de aulas. De expansão. Ou extensão. Acho que é expansão. Que é do estado. É a novidade nesse ano. Então nesse sentido. Eu já falei 15 minutos aqui. Enchendo linguiça. Nesse sentido. Na verdade 20 né. Porque começou com 50. Nesse sentido. É. Eu estou. Sendo proativo. Sendo. Profissional. Sendo. Tendo. No próprio moral. Meu próprio caráter. Minha própria estrutura. Minha própria índole. Que me faz. E me força. E me conduz. A efetivar uma ação. E respeitar a minha profissão. Qual é a minha profissão? Dar aula. E eu falei na outra sala. Lá no vídeo. Do 2A né. Que eu. Essa aula. Que eu dei. Uma aula. Que eu dei presencial. Hoje. Foi uma aula difícil. Bem difícil. Até um pouco de desaguar. Desabafar né. Como é que fala. Professores contando histórias. E essa aula. Eu tive problemas com a sala. E tal. E eu acabei deixando a sala correr solta. Eu fui um professor muito. É. Relapso. Em certo sentido. Porque eu não. Forcei a sala. A prestar atenção na aula. E elas não prestar atenção na aula. Destruiu. A aula colapsou. Colapsou. E. Eu fiquei estressado pra caramba. Porque eu tava. Me esforçando pra dar aula pra todo mundo. Sabendo que eu não tava dando aula pra ninguém. Na verdade. Pra algumas pessoas só. Pra 3 ou 4. E. Isso me deixou muito estressado. Isso machucou. Machucou bastante. Porque. Sem invisível e ignorado. Machuca. Aqui. Eu não tô me machucando. Tô me machucando. Porque eu tô invisível e ignorado. Porque eu não tenho ninguém na sala. Mas. É. O desdém né. O. Desdém proposital. Não é. O invisível. Por uma. Por uma. Ignorância. De não conhecimento. Tipo. As pessoas que não tô vendo a aula. Não tô nem sabendo que tem aula. São abstratos. Abstraídos. As pessoas que estão dentro de uma sala de aula. Com o professor dando aula. Não é apenas um desrespeito. É uma humilhação. É uma violência. É uma agressão. É uma falta de caráter. Uma falta de estrutura. É. Moral. Ímpar. E todo mundo sabe que classe de aula tem vários indivíduos que são assim. Vou falar a verdade aqui. Eu era. De vez em quando eu também sou grosseiro. Já participei de aulas e falei no meio da aula. Mas foi tipo um ponto bem assim. Pontual assim né. Não deu pra evitar. Comentei uma coisa aqui. Dez segundinhos. Um minutinho. Mas não fiquei falando a aula inteira. Não virei as costas pro professor. E comecei a jogar Uno. Isso é o Supra Sumo da Humilhação. Virar as costas pra alguém que tá ali por você. Tá ali pra te ajudar. Pra te auxiliar. Não tá ali pra te torturar. Tá ali pra conversar. Tá ali pra interagir. Eles me trataram com um desdém. Me trataram como se eu fosse um parasita. Um inseto. Algo indesejável. E é indiferente. É indiferente e é... Além de ser indiferente pra mim. É repulsivo. Me repudiaram. Me excluíram. Isso é uma violência. É... De exclusão. De segregação. Absurda. Por eu ter consciência disso. Eu fico muito puto. E aí eu acabo ficando de mau humor na sala. E acabo gritando com os alunos. Ofendendo eles. Porque eu tô reativo. Acabo me defendendo. É uma ação imediata de defesa. É... E isso que eu quero dizer é... Peço perdão. Porque eu realmente me perco o controle às vezes. E fico nojento. Ou agressivo. Ou ressentido mesmo. Ressentido. Mas é um ressentimento justificado em certo sentido. Pensa bem. Você na minha situação. Querendo ensinar. Querendo que as pessoas aprendessem. Querendo que as pessoas desenvolvessem ali um diálogo. Ou ao menos ficassem quietas na deles. Neutras. Ouvindo música. Baixado dormindo. Tranquilos. Conversando baixinho. Tranquilo assim. Sem atrapalhar a aula. Sem atrapalhar os colegas. Ignorando o professor de maneira respeitosa. Dá para ignorar o professor de maneira respeitosa. Assim. Tranquilo. Eu permito. Permito até. Não estou nem aí. De boas. Tranquilo. Não quer ver a aula. Tá de boas. Neutralidade. Agora. Não apenas neutralidade. Mas é... Hostilizar. É... Não é só hostilizar. É... É violento demais. É assassinar a presença. Assassinar a intenção. Assassinar a generosidade. É guspir na cara. É quase guspir na cara da pessoa. É violento. Eu tenho essa consciência. Quando eu tenho... Por eu ter essa consciência. Como eu falei. Eu acabo me tornando vingativo. E ressentido. Eu tenho que evitar o ressentimento. O ódio. O rancor. Porque se eu torno vingativo. O ressentido. E odeio a classe. Eu começo a agredir ela de volta. Eu não quero violência. Eu quero evitar isso. Mas eu vou ter que controlar essa classe na próxima aula. Porque não tem como dar aula desse jeito. Eu perdi aluno. E aluno que queria prestar atenção. Porque eu não consegui ouvir. Aluno que é tímido. E não quer vir mais pra frente. E acabava ficando isolado ali. Na zona de combate. Na fronteira. Zona cinza. Onde não ouviu o que falava. E não queria ouvir o que os amigos ali do lado do fundo falavam. Estava naquela zona de conflito. Onde ele estava no mundo da lua. No mundo da lua. O aluno que mesmo que quisesse. Tivesse oportunidade. Mesmo aquele que está tentando dormir. Olhou na dele. Assim. Pode ter um insight. Nossa. Isso é interessante. Espera aí. Vou prestar atenção. Não. Espera aí. Espera aí. Legal professor. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu quero que você comente alguma coisa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse tema é legal de debater. Ele não poderia nem tentar interagir. Porque ele estava numa zona de guerra. Onde os alunos tinham destruído a possibilidade de diálogo. A possibilidade de aula. Os alunos do fundo. Então. É de uma violência. Não apenas como é um professor. É uma violência generalizada. É um imperialismo. É tipo assim. Você chega. Pega a sua espada. É. Sei lá. É. Finca na mesa. Entendeu? Fala. Foda-se. Se você meter aqui. Eu vou passar navalha em você. Pelo palavrão. Eu sou o dono do território. Eu sou o rei aqui. É meu trono. Cala a boca e fica na tua. É bullying. Entendeu? É um valentão. É um valentão em grupo. Porque é a galera que faz isso. É a menina fazendo isso. É a menina fazendo isso. É normal assim. É a galera fazendo isso. É repulsivo. Adianta falar com eles isso? Não. Eles repetem. Eles estão um pouco se fudendo. Por que eles fazem isso? Porque eles também estão se vingando. Se vingando do que? Do ensino. É reativo. Eu entendo as circunstâncias da vingança. Eu entendo o rancor e o ódio. Eu entendo o desdém dos alunos. É entediante as aulas. As aulas estão presas na sala de aula. Não tem como você ter uma voz ali. Você é passivo. Você não tem autoridade. Você é violentamente punido por notas. Punido pelo sistema. As grades. A escola é asfixiante. Eles estão fazendo o que? Se vingando do professor. E eu vou me vingar deles fazendo o que? Mantendo a bola de neve girando. É uma coisa que não tem fim. A bola de neve que gira. É brutalíssimo. Uma aula pode ser brutalíssima. Para os alunos. Na situação de alunos. É por isso que eu odeio escola. Eu detesto aquele ambiente. Eu acho um ambiente repulsivo. Eu já falei isso em uma aula do primeiro C. Numa outra turma. Numa outra escola. Eu falo. Escola está tudo errado. Está tudo errado. E aquela classe do primeiro C também é agressiva comigo. Também me ignora. Também conversa aleatoriamente. E às vezes nem é para o propósito. Porque simplesmente está querendo viver. Querendo ser feliz. E a aula não é interessante. Mas ela agrediu o professor. Querendo ou não. Por quê? Porque não foi educada. Não foi doutrinada a agir de acordo com o padrão. No caso da sala específico aqui. Eu me senti agredido. Porque eu pedi. Mais de uma vez. Três, cinco vezes. Seis vezes. Fala baixo. Fica de boas. Eu estou tendo a aula aqui. Atrapalhando. Eu perdi a voz na aula. Atrapalhando. Vai devagar. Eu quero conversar com a sala. Eu quero conversar com as pessoas que querem ouvir. Eu pedi. E eles não respeitaram. Quando eu peço. E não respeita. Aí se torna violento. Entendeu? Aí agora eu vou ter que ser violento na próxima aula. Assim como o primeiro C que eu falei aqui. Eu também tenho que ser violento lá. Porque não dá para dar aula. É possível dar aula. Quando eu sou violento. Quando eu sou violento. Mesmo que eu fale isso para a sala de aula. Vocês não entendem. Entra por um ouvido. Sai pelo outro. Eles não vão mudar o comportamento. Eles não conseguem. Eles não têm a estrutura psicológica para mudar o comportamento. Respeitá-lo com o professor. E entender que é interessante ou possível ficar quieto. Ou é interessante ouvir. Ou é interessante estar atento. Ou estar presente. Ou estar em diálogo. Para eles não é interessante. Eu tive aulas insuportáveis na faculdade. Queria morrer. Em vez de ficar quatro horas naquela sala. Sim. Insuportáveis. Vou abrir a porta que está muito calor. Insuportáveis. O que eu fazia? Ficava quieto. Aguentava o tranco. Mordia a boca. Cerrava os punhos. Cerrava os punhos. Porque o negócio era horrível. Era cansativo. Era exaustivo. Eu não queria estar lá. Eu queria estar fazendo outras coisas. Mas eu ficava lá disciplinado. Aguentando. Porque era minha. Era meu dever. Eu passei naquela droga. Eu cursei aquela droga. Tinha muito aluno que faz o seguinte. Falando de faculdade. Vai na aula. Responde a chamada. Não tem chamada em faculdade. Esquece de não ter chamada. Vai na aula. Pelo menos onde eu estava não tinha. Vai na aula. Assina a lista de presença. Tem uma lista de presença que corre na sala. Se não me engano. Eu nem me lembro direito. Tem uma lista de presença? Acho que tem. Não. Tem sim. Tem sim. Lista de presença. Não é. O professor não fazia chamada. Tem uma lista de presença. Ele ia lá. Assinava a lista de presença e saia fora. Ia fazer as rotinas dele. Estudar. Ia namorar. Ia viver a vida. Viver a vida. No meu curso tinha muito disso. Assinava a lista e caia fora. Assinava a lista e caia fora. E daí tinha o trabalho final. O que era o trabalho final? Ele pesquisava, estudava, fazia o trabalho final, entregava e passava. Eu. E ficava toda a santa aula. Quatro horas de aula. Às vezes quatro, às vezes duas. Tinha aula de quatro e tinha aula de duas. Varia de matéria para matéria. Quatro horas, digamos. Esse exemplo da quatro horas. Ficava quatro horas vendo uma aula. Longa. E cansativa. Nunca acabava. Eu estava irritadíssimo. Tirava uma nota seis. Sete no trabalho. Cinco às vezes. Adivinha o cara que não ia na aula. Só assinava a lista e tirava quanto? Às vezes ele tirava dez. Sério, cara. Humilhante. O cara não via nada. Não estudava nada. Assinava a lista. Caia fora. Fazia o trabalho. E tirava dez. Supra suma da humilhação? Não. Porque o cara é bom. O cara é bom. Tirar dez porque ele sabia o que estava fazendo. Sabia o que devia fazer e ele fazia direito. E ele aprendeu alguma coisa na matéria? Não sei. Pelo menos a fazer um trabalho bem feito e passar na matéria. Tirando dez ele aprendeu. Ele pesquisou. Ele ouviu a aula. Adquiriu esse conteúdo. Estudou. Não sei. Tem gente que saia fora da sala. Beleza. Ficava na dele. Mas estudava. O conteúdo da bibliografia era lido. Ele lia lá e tinha lido o livro. Tinha lido o parágrafo. Tinha lido o contexto. Ele sabia o que estava fazendo. Tem gente que não. Tem gente que mesmo assim tirava dez sem estudar. Surreal. E tem outras corrupções também. Tem um esquema na faculdade que você paga para alguém fazer o trabalho. Eu tinha um colega meu. Ele é da matemática. Também da filosofia. Mas ele cobrava para a galera. A galera pedia para ele. Ele cobrava ele fazer o trabalho para eles. Sem cursar o curso. Ele pegava o material bibliográfico. Pegava a base. Fazia o trabalho e ganhava dinheiro. Não muito. Não sei quanto ele cobrava. Duzentos, trezentos por trabalho. Não sei. Depende de como era o contrato ali. Ele cobrava. Então você podia não fazer o meu mestre inteiro. E ainda pagar para alguém. Que ia fazer o trabalho para você. E talvez. Logicamente que não é certo. Que você vai tirar uma boa nota. O cara pode saber fazer o trabalho. Pode receber para fazer o trabalho. E ainda assim você tira uma nota ruim. Ou seja. Um investimento furado. Ah. Mas nem sempre. Esse cara que fazia o trabalho. Fazia trabalhos bonitos. Bacanas. Então a nota sempre era sete, oito, nove, dez. Então você pagava para ganhar um dez. Fazia o curso? Não. Lia bibliografia? Não. Passava na matéria? Passava. Que era feito por trabalho. Não era prova. A prova é uma coisa mais complicada. Você não vai pagar alguém para fazer a prova por você. Mas trabalho você paga. E tem esse esquema. Beleza. Faz sentido para a faculdade? É corrupto. É corrupto. Acontece? Acontece. Cotidianos da faculdade. Tem quebra de caráter imoral? Tem quebra de caráter imoral. Esse aluno ele era bagunceiro na sala no colegial? Não sei. O aluno do colegial que é bagunceiro ele vai ser pobre, miserável? Não sei. Talvez ele seja estrela do futebol. Talvez seja um novo supermodelo. Talvez seja um novo intelectual criador de uma nova tecnologia de TI. Talvez seja um novo cantor ou músico aí. Pode ser. Mas na minha aula, naquele instante, ele me humilhou. Naquele instante ele estava sendo agredido e violentado e reproduzindo a violência que ele recebia do sistema de ensino e propagando essa violência de volta para mim. Naquele instante eu me senti um pedaço de lixo. Naquele instante, dando aula para ele. E ele não pediu perdão, não pediu desculpas. Ele simplesmente estava na dele. Fazendo o que ele podia fazer, que é bagunçar. E nessa perspectiva, quando eu sou aluno e quando eu estou como aluno, eu calo a minha boca e fico olhando, respeitando. Porque eu não quero agredir o professor. Eu entendo a hierarquia, eu entendo o status. Ao mesmo tempo que eu posso odiar a pessoa, odiar a matéria, odiar o caráter da pessoa. E tem muitos professores de faculdade que eu não vou com a cara mesmo. Eu que eu detesto, que eu acho assim, medianos a medíocres. No sentido social, tá? No sentido humano, é... utópico. No sentido de... É... posso dizer... No sentido de serem pessoas decentes. Eu acho elas pessoas horríveis. Pessoas assim, deploráveis. Seres humanos problemáticos. Mas eu não vou aniquilar e genocidar ou obliterar a existência do outro. Eu vou ter um atrito e ter um repúdio e um afastamento. Mas eu não vou chegar e desempoderar ou xingar presencialmente ou humilhar, sabe? Eu não vou ser vingativo com essa pessoa na aula dela. Ser vingativo e reativo. Tem vários professores que me fuderam. Ou pelo palavrão, mas me arrebentaram. Eu me esforçava horrores. Eu lia bibliografia. Fazer o possível pra ter sanidade e terminar o curso de filosofia. Difícil. Fazer o trabalho. Me espinhava no trabalho. Escrevi o melhor possível. Tá? Que eu era um pouco anárquico. Fazia uns elaborados ali pra sair um pouco da gachinha. Eu sempre um rebelde. Mesmo assim, me esforçava pra caramba. Tirava uma nota bosta. Nota bem bosta mesmo. Bem bosta mesmo. Ia passando e empurrando o curso. Passando e empurrando o curso. Sofri horrores. Mas... Jamais. Jamais. Faltei com respeito com o professor. No sentido de... Tirando uma outra discussão pontual. Porque o professor falou bosta no meio da aula. Bosta assim. De ser agressivo e arrogante. Se o professor não bosta na aula, você pode contradizer. Se eu for um bosta na aula e falar besteira, você pode me contradizer. Eu vou me corrigir. Aquele professor não. Ele era dogmático. Se você tá na minha aula, você obedece as minhas ordens. Minha aula é o meu território. Meu feudo. Então as minhas regras. Eu sou o dono da verdade. Então eu vou falar o que eu quero aqui. Quando ele falou o que ele quer, ele falou bosta. Quando ele falou bosta, eu fui contra ele. Uma única vez ou duas vezes eu fiz isso. Durante o curso inteiro. De seis anos. Duas aulas eu fiz isso. Só duas. No máximo. Acho que foi duas, se eu não me engano. Eu bati de frente. Tirando uma vez que eu bati de frente numa reunião. Que é outra história. Não é aula, reunião. É hierarquia neutra. Com alguém que me passou a perna. Que foi ninguém mais, ninguém menos. Que o chefe do departamento. O chefe do departamento é o responsável pelo departamento inteiro. De filosofia por um período de tempo. Como se fosse um presidente. Ou um prefeito. Ele é tipo a maior hierarquia burocrática do departamento por um tempo. Eu bati de frente com ele. Feitei. Feitei porque foi uma situação nojenta. Ele me humilhou. Foi humilhante o que ele fez. Foi bem babaca o que ele fez. Então isso aconteceu uma vez. Depois eu peitei o próprio Centro Acadêmico de Filosofia. Porque também me humilhou. O Centro Acadêmico de Filosofia fez umas coisas que eu não gostei. Eu também não fui um santo. Não tem nada de santo na história. Eu efetivei ações cinzentas. Para dizer ao mínimo. Talvez até problemáticas. Mas eu fui crucificado. Não tive o perdão da palavra. Eu fui humilhado. Eu fui punido com o rigor da lei. Sem poder me defender. O júri foi assim. Condenatório. Condenatório. Não tem o livro Direito da Defesa. Entendeu? O júri do Centro Acadêmico não tem Direito da Defesa. Aí o que eu fiz? Cai fora do Centro Acadêmico. Tanto no Centro Acadêmico. Que é o centro dos estudantes. Dos amiguinhos. Dos progressistas. Eu me senti constrangido. Quanto no Departamento de Filosofia. Com o chefe do departamento. Eu me senti constrangido. E eu bati boca com os dois. Eu entrei em atrito com os dois. Eu me ferrei nos dois. Com nota não. Eu não me ferrei com nota com os professores. Mas tem professor que eu achava muito. Muito complicado. Mas nunca. Jamais. Desrespeitei dizer esse extremo. Eu podia argumentar. Debater. Crer. tentar fazer um aponte. Um diálogo. Para tirar a hierarquia e abaixar a bola. Mas jamais. Jamais. Humilhar e virar as costas. Igual fazem os alunos na sala. Os alunos na minha sala. Eu permito o debate. Livre. Eu debati coisas absurdas na sala de aula já. Prostituição. Debati filme pornô. Porque existe pornografia. Debati nas aulas de letiva. Principalmente porque são aulas com temática mais livre. Aquecimento global. Genética. Religião. Seres vivos. Aquecimento global. Guerras. Tudo que possível. Porque eu sou do campo da filosofia. Estamos ali para conversar sobre os temas. Sem preconceitos e vieses. É um debate franco. Um debate que bate de frente com a possibilidade de reflexão. Eu posso debater qualquer coisa que os alunos queiram. Até o UNO se eles quiserem. Mas eles não propõem isso. Eles viram as costas. Esse é o ponto. O que eu vou fazer? Falar isso para eles? Não adianta. Eles viram as costas de novo. Porque eles são extremamente violentos. Hostis. Muito hostis. Alguns eu ganho, claro. Algumas salas são salas hostis que eu ganho também. Tem uma sala que tem alunos que não são fáceis. Tem uma sala no passado. E virou uma sessão de desapego psicológico essa aula aqui. Tem uma sala no passado que os alunos eram infernais. Oitavo C. Não dava para ganhar deles. Eu empurrei o máximo que deu. Consegui alguma convivência ali aos trancos e barrancos. Levei porrada da escola. Levei porrada da coordenação. Porque eu tive que gritar com eles. Tive que fazer coisas que aconteceram espontaneamente na sala. E me ferrei um pouco. Mas no fim das contas, no segundo tempo deu um empate quase. Funcionou, vai. Com elas por elas. E consegui em parte dominar a sala. Que não fazia por mal, sabe? Era espontânea demais. Tem maldade e tem espontaneidade. Aquela sala era espontânea demais. A sala de hoje foi maldade. E eu vou querer que eles fiquem espontâneos. E tentar fazer um acordo com eles, é claro. Mas se não der certo eu vou virar um atrito. Um atrito vira guerra. Guerra não tem vencedor, só tem perdedor. Pra mim toda guerra não tem vencedor. De acordo com a frase do outro lá. Tem vencedor e perdedor. Pra mim toda guerra só tem perdedor. E eu sou um dos violentos, dos guerreiros e dos sádicos que traumatizou e destruiu a situação. Eu não quero guerrear. Mas eu vou ter que ter uma disciplina, um pulso. Porque senão não tem aula. Uma frase. Uma fase de desabafo longa. Perdão pessoas. Teve aqui algumas frases de confusos. Eu vou falar só elas aqui que a gente debateu na aula passada. Foram as seguintes. E agora indo pra aula de verdade. Perdão por ter gravado esse desabafo horrível aqui. Mas eu acabei... Uma coisa leva a outra. Eu acabei falando. A frase é um do Confuso da aula passada. Aqueles que fazem da virtude sua profissão. Não arruina da virtude. Teve um debate muito amplo sobre essa frase misteriosa na aula passada. E teve uma outra frase do Confuso também. Dita assim. Exige muito de ti mesmo e pouco dos outros. Evitarás descontentamento. Eu acho que essas duas eu debati adequadamente. Pelo menos o máximo que deu. É lógico que eu me esforcei bastante. Não posso ter dado conta completamente da frase. Mas eu debati o máximo que deu. A terceira. É a seguinte. Essa aqui eu acho que eu não debati ainda. Que é da aula de hoje só. É a seguinte frase. O homem superior procura... O que o homem... O que o homem superior procura? Está em si mesmo. O que o homem pequeno procura? Está nos outros. Essa é a frase da vez que a gente vai conversar aqui. Durante essas duas aulas de letiva. Deixa eu ver que horas que tem pra gravação. Tem mais de 11 minutos. Comer bola legal aqui com vocês. Conversei demais com assuntos aleatórios. Peço perdão por isso. Mas foi um bom desabafo. Sabe? Porque a carreira não é fácil. Eu também não sou fácil. Mas... Eu não sou uma pessoa maldosa. Tá? É... Mas as circunstâncias da vida não favorecem. O equilíbrio da emoção. O equilíbrio mental. Eu sei que isso aqui está sendo registrado. É por isso que eu acabei falando também. É registrado no centro de mídia. Seja registrado no próprio centro do OBS. E jogado no YouTube posteriormente por mim mesmo. E ficando aí pra posterioridade o quanto der. Mas voltando a essa frase do Confúcio. Confúcio falou o seguinte. O homem superior procura... O que o homem... Eu sempre corto o quê? O que o homem superior procura. Então temos aqui uma definição de humano. Homem. Não humano, né? Ou seja, um pouco machista, né? Porque é focado no homem, né? Focado no patriarcalismo. Então não é um ser humano. É o homem. A figura representada pela humanidade. A figura que representa a humanidade. É o homem. Quer dizer que a mulher é o quê? A figura que não representa a humanidade. No sentido de linguagem. Não no sentido de violência agressiva. Mas a própria linguagem já está representando uma verdade social circunstancial. Ou seja, o homem tem um status na sociedade maior do que a mulher. Todo mundo sabe disso. Deixa eu ver no molhado. Entendeu? Então, o que o homem superior procura? Não é apenas o homem. É o homem superior. Quando você pensa em coletividade, você pensa em vários homens e várias mulheres. Aqui, o homem representando a mulher ou o humano. O que o humano superior procura para ficar menos machista. O que o ser humano superior procura? É vários humanos, vários indivíduos, várias unidades que estão ali investigando a realidade. E essa diversidade, essa individualidade, essa coletividade de indivíduos tem o superior. Quem é esse homem superior? Não sei. Mas ele procura o quê? Também não sei. Digamos que ele está ali procurando a verdade sobre a nobreza da alma. A verdade sobre o princípio ético correto do comportamento. É uma coisa chinesa, na verdade. A verdade sobre o trato com a família e o governo. A verdade é submissão em relação ao governo. E está sendo o quê? Ele está investigando a realidade. Mas o que o homem superior procura não está no mundo. Está em si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a procura do homem é apenas a procura. Não tem o objetivo aqui. Não tem o objetivo x, y, z. Tem a procura. A busca. É o percurso. Mas onde está esse percurso? Não está no mundo. Ele não vai encontrar a verdade na planta. Não vai encontrar a verdade nos animais. Não vai encontrar a verdade no meio ambiente. Não vai encontrar a verdade no João, na Teresa, na Maria. Ou no governante. Ele não vai encontrar a verdade ou a busca da sua virtude no indivíduo x, y, z. Ele está em si mesmo. Ele está extremamente autocentrado. Até, em certo sentido, solipsista. O que é solipsista? É uma pessoa que adquire a verdade ou a utopia da realidade ou a compreensão da realidade a partir de si mesmo e que se vê como centro do universo. Como centro de verdade e justificação do universo. E tudo aquilo que você percebe e interpreta é a verdade sobre o universo. Solipsismo egoísta. Pode ser inclusivo ou exclusivo. Se for um solipsismo inclusivo, ele aceita a diversidade de outro solipsismo ou de outras perspectivas. Se ele for exclusivo, excludente, ele aceita apenas a sua verdade unilateral. Onde você é a justiça e a medida de todas as coisas. Onde você é o certo e o errado. Onde você é o bom e o ruim. Esse é um solipsismo de ponto de fuga exclusivo. Excludente. Talvez preconceituoso, talvez agressivo e violento. Mas primeiramente exclusivo. Ele não inclui. Ele é fechado em si mesmo. E o que está dizendo aqui? Que a verdade do homem superior está dentro de si. Se ela está dentro de si, ela não está no outro. Ela não está no mundo. Então, automaticamente, pode ser entendida como solipsista. Pode. Pode mesmo. Eu estou dizendo que Confúcio disse aqui que ele pode entender-se como um solipsista. Nessa perspectiva de busca. Não de existência. Você não necessariamente é solipsista existencial. Mas você é solipsista virtuoso. Virtuoso o quê? A virtude está onde? Em você. Dá para segmentar a virtude. Partes. Dá para segmentar a aplicação do solipsismo. Em certo sentido, você é solipsista. Mas não é 100%. Você é parcialmente solipsista. Dá para você ser relativismo. Relativizar o solipsismo. Em certas situações, você é solipsista. Em outras situações, você não é. Em relação ao mundo, você não é. Em relação a sua própria virtude, você é. Porque a virtude está onde? Está em si mesmo. E o homem superior é aquele que descobre a virtude. Descobre o que procura. Descobre o seu objetivo. Em si mesmo. No seu coração. Que é elas por elas. Quer você dizer que você consegue só descobrir a verdadeira interpretação da realidade. O verdadeiro significado da realidade. O verdadeiro propósito da sua busca. Em si mesmo. E não no outro. Se você tem uma jornada de ambição. De conquistar um reino. Você vai conquistar a justificativa da sua ambição. Em si mesmo. E não no outro. Não é porque Alexandre o Grande conquistou a Macedônia. Que você vai querer repetir o Alexandre. Não. É porque em você mesmo. Você vai entender o seu coração. Entender o seu núcleo. A sua essência. E através da sua autocompreensão. Pensar. Eu quero efetivar. Eu quero efetivar. A conquista. De um território geográfico. E cultural. Porque eu quero ser um imperador. Ou. Quero. Por exemplo. Propagar minha religião evangélica. Não é porque Jesus propagou o evangelho. Ou porque Maomé propagou o evangelho. Ou porque Teresa propagou o evangelho. É porque. Eu. Como homem superior. Procuro. Coisas. E sou superior. Se eu for superior. Eu procuro coisas. Primeiramente em mim mesmo. Eu tenho a minha justificativa. A minha intenção. O meu ideal. E o que o homem pequeno procura. Está nos outros. Tem um contraste de yin e yang. Contraste branco e preto. De melhor ou pior aqui. Qualidade de homem. Ou ser humano. De qualidade de ser humano. O ser humano superior. E o ser humano inferior. Vai descobrir a verdade. Responsabilizando o ser. Tomando rédeas da própria vida. Tomando controle das próprias decisões. Iluminando na sua própria reflexão. Entendendo o mundo a partir de si mesmo. E não dependendo de outros. Não é submisso a outras ideias. Qual o contexto dessa frase? Não sei. Não sei se é social. Por exemplo. Eu estava debatendo com outro pensador. Pensador. Não sei se é devido a um obra de uma corte. Que buscava a verdade. E a inspiração em outros. E não tinha uma própria identidade. Uma própria índole ali. De independência cognitiva. Independência intelectual. Ou independência moral. Mas ele procurava o exemplo nos outros. Para seguir e mimetizar. Copiar e colar o exemplo alheio. Entendeu? Ele é limitado. Ele é pequeno. Ele não tem autonomia. Esse é o ponto. O homem pequeno. O homem pequeno não tem liberdade. Ele é vinculado a sua própria fraqueza. Vinculado a sua insegurança. Ele é frágil. Ele não é líder. Segue. Já o homem superior. Não. O homem superior lidera. Lidera a si mesmo. Quem é a primeira pessoa que o homem superior lidera? Quem é a primeira pessoa que o homem superior lidera? A si mesmo. Ele é líder de si mesmo. Ele é independente. Ele tem liberdade. Ele tem autonomia. Ele tem responsabilização autocrítica. Ele consegue fazer com que a realidade ao redor dele. Seja responsabilizada de acordo com as ações que ele cometeu. Ele é responsável. Responsivo. Ativo. Dentro da lógica e do sistema. Nisso ele é um líder. E nisso ele não é pequeno. Quem ele lidera é a si mesmo. Ele se motiva e descobre a sua própria motivação. Seu próprio coração. Ele não depende dos outros. O contraste é o homem pequeno. O ser humano pequeno. Eu me embola várias vezes com a palavra homem aqui. Porque é uma palavra que está na frase. Eu estou lendo ela. Mas o ser humano pequeno. O menor ser humano. O fraco. O frágil. O impotente. É aquele. Não impotente 100%. Não é tipo assim. Ele é miserável. Descartável. Humilhado. Medíocre. Ele simplesmente não é grande. Ele não é superior. Ele é pequeno. É um ser humano pequeno. Não quer dizer que ele seja descartável. Assim. Honesto. Não quer dizer que ele seja negativo. Ou com qualidades negativas. Não quer dizer que ele vai ser. É agredido pela sua existência. Ele pode ser uma pessoa legal. Mas ele é pequeno. Mas é uma pessoa legal. O homem pequeno. Um ser humano pequeno. Procura. Procura o que? Não sei o que ele procura. Procura a liberdade. Procura a independência. Procura a justiça. Procura a poesia. Procura a literatura. No outro. E não em si. E eu vou entrar com uma crítica com os dois pés no peito. Na filosofia contemporânea de comentário. Quem é um filósofo comentador? É alguém que não procura filosofia em si mesmo. Procura filosofia no outro. Comenta textos de outras pessoas. Ele é um comentador. Porque ele é um ser humano pequeno. Ele não é filósofo por si mesmo. Ele é filósofo através dos outros. As palavras alheias. Através do empréstimo da filosofia alheia. Nesse sentido de Confúcio. Ele é entendido como um ser humano pequeno. Como um filósofo pequeno. Quem é o filósofo superior? O filósofo superior é aquele que por si mesmo observa o mundo. Tira suas próprias conclusões. Pode usar os outros como referencial. Mas analisando criticamente. Se alimentando, se nutrindo da filosofia alheia. Não comentando ela. Não refém da filosofia alheia. Não um mestrando, um doutorando. Que faz tese sobre pensamentos dos outros. Mas sim que tem pensamento próprio. Autônomo. Autoconstruído. Autoconstruído. Não sei se a palavra existe. Mas independente. Você está desvinculado do poder alheio. Você não segue. Você anda ao lado. Você anda ao lado. Você não é refém. Não é vítima. Você é. Igual. Equivalente. Ou ao menos. É a palavra lá que eu não lembro. Que eu sempre esqueço. Equi alguma coisa. Dinâmico. Equidistante. Equivalente. Não. Equivalente não é. 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 Distribuição. Equiditária. Equiditária. Eu não sei. Eu não vou levar a palavra. Acabou o vídeo já que tem 9 segundos. Então na próxima metade eu continuo. Ok. Até daqui a pouco. A pausa dramática aqui. Enquanto eu. Modulo aqui. A gravação para a galera aqui. Talvez ouça isso aqui depois. Minha voz já está toda estourada. Amanhã eu dou. Quantas aulas? Amanhã eu dou uma aula só. Não. Tem aula tarde. Dou seis aulas né. Faz parte vai. Seis aulinhas. Seis aulinhas. Vou aguentar o tranco. Vou sim. Força aí. Eu caio força. Palavra cara. Esqueci a palavra que tinha que falar mano. A palavra cara. Eu uso ela o tempo inteiro. Eu sempre esqueço dela. Certo aqui. Qualitário e. Distribuído de maneira e. Eu não lembrei a palavra ainda pessoas. Eu estou tentando lembrar. Eu montei aqui o cronograma de aula né. O título bagaço toda. E não lembrei a palavra. Ah. Mas aí beleza. Vamos ficar com a palavra de igual mesmo. E. Não é o que eu queria usar. Mas. Que valente né. Que valente serve também. Enfim. O filósofo comentador. Ele não é o filósofo que toma as rédeas. Do cavalo com a própria mão. Ele deixa o condutor conduzir. Ele está de passageiro. Ele é passageiro na história. Ele não é protagonista. Eu não gosto de falar protagonista. Mas eu vou usar ela aqui. Mas. Ele é passivo. E não ativo. E essa é minha crítica contra o departamento de filosofia mundial. Não só da USP. Não só da FLESH. Os brasileiros. Departamentos de filosofia do Brasil. Mas os departamentos de filosofia do mundo. São em geral. Formadores de comentadores. Raramente. Você encontra um departamento de filosofia que forma filósofos. Porque ninguém mais sabe formar filósofos. Ninguém cria uma teoria. Uma metodologia de formar filósofos. Quem está desenvolvendo essa metodologia sou eu. Eu quero ser um filósofo. Ou porque eu aconteço de ser um filósofo. Não sei se eu sou um filósofo. Mas. É. Se vocês verem os vídeos lá das teorias filosóficas que eu faço no YouTube. É. Os FVs. Os OCPs. Os AFs. Ou essas aulas aqui mesmo. Essas aulas onde eu enfrento a frase de peito aberto. Sem depender de ninguém. Tentando criar teoria e entender as frases. É. De acordo com a minha própria possibilidade de interpretação. De acordo com as minhas potências de leitura. Então o filósofo aqui sou eu. Entendeu. Nesse sentido de não andar atrás. Mas andar ao lado. Eu sou o que. Nesse sentido é arrogante pra cacete falar isso. Mas eu sou o homem superior. Melhor. O humano superior. Porque eu sou o filósofo superior. Eu sou livre. Aí a qualidade da filosofia. Você me pergunta professor. É aí meu filho. Ha. Sei lá velho. Sei lá. Pode ser tipo farinha. Pode ser. Sei lá mano. Nada. Pode ser vazio. Tipo assim. É. Lixo. Aí você pode pensar. E comparar. Não. Esse comentário aqui. Desse filósofo aqui. Desse acadêmico aqui. É fodástico. Fodástico. Ele é um homem pequeno. De nível 100. Eu sou um homem superior de nível 2. Quem é melhor? O homem pequeno de nível 100. Lembra de RPG? MMORPG? MMORPG tem disso. O cara pode ser. Sei lá. O. Sei lá. Tem um. Não lembro. As classes. Mas o cara pode ser. Sei lá. O paladino. Paladino. Da corte do rei. É. Iluminado. Nível 5. Aí o carinha ali. É. Só um guerreirinho. É. Que nunca evoluiu. É. Guerreirinho mesmo. Não é especializado em arma. Não tem bênção divina. Não tem. É. Nada. Mas é um guerreirinho nível 100. Guerreirinho nível 100. Aí vai o paladino nível 5. Paladino nível 5. Bater de frente com o guerreirinho nível 100. O que acontece com o paladino nível 5? Divina. Sobra nada. Dois hits. Dois golpes. Capota. Vergo. O paladino na porrada. Ah. Sou grande paladino. O homem superior. O humano superior. O filósofo superior. A bater de frente com o comentador. Com o comentador pequeno. Com o homem pequeno. Com o ser humano pequeno. Vai lá. Vai lá. Vai na mão. Vai na fé. Acontece com você. Você é tombado na porrada. Não estou dizendo que eu seja melhor que os meus professores. Não estou dizendo que eu seja melhor que os meus amigos comentadores. Aliás. Eu conheço os comentários deles. Eu posso até citar nomes aqui. Porque os caras são foda. Os caras são mestrando. Mas os caras são foda. Eu não faço comentário que nem eles fazem. Mas nem foda. Sem falar besteira aqui. Entendeu? Mas não chegou aos pés. Chegou aos pés. Então eu sou o humano superior. O filósofo superior. Fodendo. Nem fodendo. Eu sei me colocar no meu lugar. Eu faço a minha filosofia. É a filosofia marginal. Os videozinhos do Tube do Okai. Os videozinhos ali dos comentários de frases de série. Star Wars. De comentário de frases de anime. De... Sei lá. Sistema filosófico de áudio e vídeo. Porque eu desenvolvi porque eu estava entediado. De OCP ali para entender sociologia. Eu sou um Lacan? Eu sou um Hobbes Baum? Um... Sei lá. Quem criou o livro da Leviathan? Um Hobbes? Eu sou um filósofo político? Um filósofo social? Um Freud? Um Nietzsche? Um Hegel? Ou o meu professor? Não, cara. Eu sou eu. Eu sou nada. Eu só estou fazendo o que eu posso. Se alguém falar. Nossa, bacana. E o Kai. Ou o Jefferson, né? Bacana, mano. Gostei da sua filosofia. Gostei dessa elaboração aqui. Eu li o seu livro. Eu lancei um livro. Por farra. Eu li o seu livro. Gostei da elaboração literária. Tá mal escrito. Tá truncado. Mas eu gostei dos pensamentos. Eu também acho que tá mal escrito. Tá truncado. Mas eu gostei dos pensamentos. É minha autocrítica. Meus livros são truncados e mal escritos. De acordo com o meu panorama ideal de literatura. Que é... Eu não sei qual é. Pode ser que outras pessoas achem bacana. Eu acho truncado e mal escrito. Tudo faz também. Não ligo pra isso. É... Escrevi porque eu quis. Eu escrevi de propósito. Truncado e mal escrito às vezes. A proposta desses capítulos do livro são truncar e ser mal escrito. É... Mas voltando. É... Nossa, mano. Gostei dessa frase aqui. Gostei dessa elaboração desse parágrafo. Achei bacana. Bonitão. Vou te dar um nível aqui de critério de... De... De filósofo, tá? Vou te considerar um equivalente a... Sei lá. Um... Um... É... Um Dionésis. Quem é Dionésis? Ele é filósofo. Vou pegar um filósofo menor aqui. Um... Bem menor mesmo. Que ninguém liga pra ele. Um... É... Como é o nome do Platão? Plotino. Vou te considerar um Plotino. Porque Plotino comparado com Platão é nada. Então eu vou te considerar um Plotino aqui, beleza? Vai lá, considera. Ou não. Vou considerar um Nietzsche. Quando era, tudo faz. É... Só tô fazendo o quê? A minha liberdade de expressão. Sou o quê? Um homem superior? Um humano superior? Um filósofo superior? Não. Sou eu, cara. Sou isso aí. Você escolhe o meu valor. Você é a sociedade. Eu sou tanto merda quanto adubo. Quanto adubo. Sou tanto merda quanto adubo ou quanto a fruta. Fruta não. Fruta é diferente. Vamos usar uma metáfora equivalente. Adubo ou fruta, né? Adubo ou merda. Sou tanto mamona quanto chuchu. Também ninguém gosta. Quanto maçã. Ah, fruta nobre. Fruta nobre. Ah, mano. Não sei se é fruta, tá? Puxa, eu acho que é. Não tá com ideia. Biologia. Pesquisa aí no Google. Ah, pode ser. Ou seja, tudo faz, mano. Você escolhe. Eu sou eu. O ponto não é o que eu sou. O ponto é como eu me comporto. Eu me comporto como homem superior. Como filósofo superior. Como humano superior. Em tese, sim. Pela arrogância, pelo ego, também. Pela negligência. Pela carência. Pela, sei lá. Pode dizer assim. Pela impotência por se sentir diminuído, menosprezado. Sim. Sou menosprezado. Por não dar conta de uma filosofia comentatorial no nível dos meus amigos. Sim, também. Por não dar conta de uma filosofia comentatorial no nível dos meus amigos. Por ter sido violentado pela faculdade, pelo curso. Sim. Por ser frágil emocionalmente. Sim. Tudo isso é motivo para eu ser o quê? Fazer filosofia por mim mesmo. Para ser o quê? O humano superior que procura em si mesmo a filosofia e não no mundo. Que através de si mesmo interpreta o mundo. E não depende de comentador. Tudo isso. Moral da história terminando essa frase. É isso que eu me construí. E aqui ficou extremamente pessoal. E patético. Mas está gravado também para a posterioridade. Porque sim. Sendo bem sincero. Não querendo ser arrogante mesmo. Sendo bem de boas. Eu faço o que eu faço. E boas. Você faz o que você faz. E boas. Você não é pequeno. Você pode ser o nível 100. Ou ser o nível 5. Entendeu? Eu posso ser dobrado na porrada. Se você vier bater comigo em argumentação. É. Ah. Eu vou defender. Eu vou tentar argumentar. Eu vou fazer uma elaboração ali para. Para. Sei lá. Existir. Para debater. Claro. Porque eu posso. E tal. E às vezes eu tomo as pessoas na porrada. Também. Se eu sou um paladino nível 5. Vou bater num bárbaro. Um guerreiro nível 1. Quem vai ganhar na porrada? Entendeu? Se eu for debater com um aluno aí. De 15 anos. Um guerreiro nível 1. Quem vai tombar na porrada na argumentação? Eu vou tombar na porrada. Entendeu? E pode ser que o aluno seja também um homem superior. Por que não? O aluno pode pensar. Pensar o mundo a partir de si mesmo. Eu estou fazendo o que? Pensando o mundo a partir de mim mesmo. Tem uma competição ali de episteme. De atrito intelectual. Onde eu. Humano superior. Filósofo superior. Contra. Aluno filósofo superior. Aluno humano superior também. E nós dois. Procuramos a verdade. Nós mesmos. Entramos num embate. E um dos dois vence. Se tiver conflito e guerra. Ou entra em acordo. Ou tem rendição. Ou os dois perdem. E se transformam. Não sei. Não sei. Não sei. Mas pode ter esse tipo de conflito? Pode. Como não? Tem o tempo inteiro. Quem é Nietzsche brigando com Hegel? Quem é Nietzsche brigando com Schopenhauer? Brigando com a galera ali. Que ele está comentando. E criando essa filosofia em cima. É dois homens ou seres humanos. Dois filósofos superiores brigando. Entendeu? E dá para ter dois. Dois briga de homem pequeno também. Pode. Dois comentadores brigando. Ah não. A minha interpretação de Schopenhauer é melhor. Não. A minha interpretação de Schopenhauer é mais correta. Vamos fazer uma tese aqui de mestrado. Eu defendo um lado. Você defende o lado do X. Eu defendo o lado do Y. Vamos entrar em atrito aqui. Dá na mesma. É dois homens. Ou humanos ou filósofos pequenos. Procurando alguma coisa. Nos outros. No comentário. Encontrando com certeza. E aprofundando isso. E lá. Um filósofo comentador é o cara nível 10. O outro filósofo comentador. É. Homem pequeno. Humano pequeno. Filósofo pequeno. É o nível 7. O filósofo nível 10. Tem uma habilidade mais forte. O filósofo nível 7. Não aguenta o tranco. E cai na porrada. Quem sobrevive. O comentário do filósofo de nível 10. Mesmo sendo um filósofo comentador. Um humano pequeno. E um homem pequeno. Pode ser mulher pequena também. Tô sendo machista. Falando homem apenas. O tempo inteiro aqui. Mas pode ser. Quem dobrou na porrada. Cadê? Tem pessoas que são. Não da filosofia. Vou usar outra metáfora aqui. Da espiritualidade. É. Ah. Eu sou o iluminado. Eu sei a verdade. Porque eu adquiri um conhecimento. Através dos livros que eu li. E eu tenho esse cultivo da religião. X aqui. Por Y. Por Y. Por N motivos. Por N motivos. Eu vou justificar os motivos. Eu sou tudo blá blá blá. Eu tenho os meus cultos. Os meus riltos aqui. Então eu sou superior a você. Que não é espiritualizado. Tem gente assim? Tem. Tem gente inferior e superior assim. O grande iluminado. Que pensa por si mesmo. E menospreza os outros. Tem. O grande. Pequeno iluminado. Que pensa por si mesmo. E menospreza os outros. Tem também. Entendeu? Mesmo que o pequeno iluminado. Use os outros. Como combustível. E o grande iluminado. Não usa os outros. Necessariamente. Como combustível. Mas ele purifique. Os outros. Para depurá-los. Degluti-los. Geri-los. E usar a energia deles. Para nutrir a sua própria. Filosofia. Sua própria religião. Sua própria fé. Tem isso também. Em todos os campos. Tem isso. Todos os campos. No campo da política. No campo da ética. No campo da filosofia. No campo da religião. No campo da. 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 Educação da pedagogia. No campo. Em todos os campos. Tu vai achar essa roda. Assim. Tranquilo. Você vai achar. Procura que você acha. Procura que tu acha. Vai mesmo. Vai achar mesmo. Beleza? Então. Mudando para a frase seguinte. Já debati bastante essa. Vamos para a próxima. Frase seguinte. Para debater por um tempinho aqui. Essa é longa. Talvez eu debato ela só. Ah. Talvez dê para debater. Tem tempo ainda. Tem 30 minutos quase. Fala um pouco menos de 30 minutos. Frase seguinte. O amor é o início e o fim da nossa existência. Não há vida sem amor. Porque o amor é o que uma pessoa sábia coloca em um pedestal. Frase forte. Frase interessante. Nós temos aqui o ponto de partida e o ponto de chegada. E qual é o ponto de partida e o ponto de chegada de uma existência? Aí você vai investigar a palavra existência. Antes do amor vamos investigar a existência. Existir. É estar sendo aceito. Na sua forma. E na sua energia. E na sua propagação material. Energética. Sentimental. No sentido físico. Sensorial. E no sentido sentimental. De humores. De felicidade. Tristeza. E outras coisas. É a sua existência completa. Completa. Então. Existir. É estar completo na existência. É ser permitido. A ter uma forma. E a ter uma ação. Uma vontade. Um impeto. Quando você tem um ímpeto de existência. Você tem uma propagação da forma. Uma propagação da forma. É uma fruição. Da vida. Uma fruição da vida. É o que? É saciar as suas vontades. E poder ter vontades. É permitido a ter vontades. Quando você é permitido a existir. Com vontades. Com uma fronteira. Com um ego. Com um interesse. Com uma interpretação. Com uma potência física. Motora. Corporal. Na existência. No mundo. Agindo no mundo. Se você existe. Você foi permitido para existir. Então. A sua existência. É o que? É a permissão. A sua existência está permitida. Então. Ela está submissa. Ao universo. Passiva. A grandiosidade. A amplitude total. Do que é entendido por existência. Ela é permitida. E ela é dependente. E circunstancial. Ao contexto. Ela é contextual. A completude existencial. Quer dizer que você só pode existir. Se o universo existir. E o universo só pode existir. Se você fizer parte dele. Em equivalência. Por quê? Porque é uma dupla. Dependência. O universo é você. E você é o universo. Por que que eu fiz essa metáfora de equivalência? Poderia pensar que o universo é superior. E você é inferior. Mas eu não penso assim. Porque o universo. Ele não pode ser algo propositivo. A existência do universo. Ela é ao mesmo tempo. Parte e todo. O que é parte e todo ao mesmo tempo? Quer dizer que você é o universo. E você é o todo do universo. A parte do universo representa o todo do universo. Que o todo do universo é a parte também. O todo do universo no sentido amplo. Pensa em galáxias e mais galáxias. Na matéria e energia escura. Pelo cosmos como um todo. E pensa que essa. Esse universo completo. Intenso. E existente. É a célula. É o átomo. É a energia. É a vibração. Está na vibração. Faz parte da completude. Não é separável. Nem a parte. Nem o todo. Não é separável. A minha perspectiva de existência é essa. Entre aspas. É mais complicado. Mas é mais ou menos essa. Se você quer se considerar existente. Você vai ter que considerar toda a existência. E se o universo quiser existir. Ele vai te considerar junto. Você vai existir junto do universo. Esse é o ponto. Entendeu? É bonito. É poético. E é holístico. Holístico. É completude. Então. O que que é? Você entendeu a existência. Ela começa. E ela termina. Como é que você entende o começo e o termino? Começo e termino. Começo e fim. Pelo seguinte ponto de vista. Dogmático. Mas o seguinte ponto de vista. De acordo com Confúcio. O amor. É o início e o fim da nossa existência. Nossa. Localiza o humano. Não como o cosmos. Localiza o ego. Localiza a individualidade. Localiza a particularidade. Nossa existência. Ele se refere a gente como individualidade. Mas se refere a nossa existência como individualidade de espécie. De semelhante. De ser humano. Nós. Seres humanos. Individuais. Falou do cão aqui. É. Nem com o ventilador vai. Ah. Foda. Nós. Seres humanos. Individuais. Não. Ok. Nós seres humanos. Individuais. Coletivamente. Existimos. A nossa existência. E a nossa existência. Tem um começo e um fim. Qual é o começo e o fim da nossa existência? O amor. O amor. E o que é o amor? Essa é a questão dos um milhão de dólares. O que é o amor? É muito complicado definir isso, cara. O amor é a consideração suprema pela existência. É a existência efetivada no respeito máximo por tudo que existe. Pode ser amor parcial também. O que é amor parcial? É a correspondência, o controle e o desejo em relação a uma parcela da existência. Por exemplo, um amor afetivo romântico. Por exemplo, um amor a uma poesia. Ou um amor a uma... A uma nação. A um império. Um patriotismo. Um amor a si mesmo. Um narcisismo. Pode ser também. O amor é o início do sentido e do significado. É o início do ego. Entenderam? A existência, nesse sentido aqui, ela garante um ego. E onde nasce o ego? No amor. No apego. Na submissão e no controle e no deleite, na contemplação. Submissão e ao mesmo tempo o controle. É estranho, né? A submissão ao sentimento e ao controle ao sentir o sentimento. Ou seja, a manutenção da sensação. Do amor. É um sentimento. Não é sensorial. Não é intelectual. É um sentimento. O sentimento do amor é o sentimento de se vincular e apegar. É o sentimento de se valorar. É o sentimento de se considerar. De significar. De substancializar. De conceituar. De subjetivar. De materializar. De objetivar também. É amar as palavras. É amar os sentidos. De sentidos significados, né? É amar as possibilidades. É amar a diversidade. É amar alguma coisa. Quem é essa coisa? Alguma coisa que existe. Pode ser um ser humano. Pode ser uma posição política. Uma posição moral. Pode ser uma posição estética. Moral. Estética. Vaidade. Pode ser uma posição violenta. De defesa. Do amor. De opressão. Do outro. Como se seu amor fosse. Digamos. Único. Como digamos. Amor a Deus. Se você não acredita no meu Deus. Eu vou te matar. Então é um amor agressivo. Violento. Que você aniquila a diversidade. Que não aceita o seu. A sua verdade de amor pleno. Que é. E tem que ser esse Deus. E ponto final. Nessa metáfora. Tá? Mas ele é o início e o fim da existência. É o início e o fim. De nossa existência. Da sua e da minha. De todos aqueles que compartilham a cognição egóica de identidade. Na fronteira da vontade. Na fronteira do sentimento. De vínculo e pertencimento. De apego e de valoração. De significação do mundo. E da própria existência. É legal. É legal. É uma metáfora legal pra caramba. O amor é o início e o fim da nossa existência. E a frase continua. Não há vida sem amor. É uma outra argumentação. Lembra do não há? Ah não acho que não há. Eu não sei se foi nessa clássica. Não há. Não existir. É o oposto de existir. Se eu tenho um grão de areia. Existe um grão de areia. E existe areia. Se eu não tenho areia. Nenhum grão de areia tá na minha mão. Ausência. Ausência é plena. Não existência. Então não há vida. Não existe vida. O que que é vida? Já debatemos o amor. Já sabemos o que que é o amor. O sentimento. Uma volição. Uma vontade. Um afeto. Que presentifica a existência. Não há vida. Sem desejo. Não há vida sem vontade. Não há vida sem significado. Não há vida sem sentido. Não há vida sem conceito. Não há vida sem valores. Não há vida sem objetividade. Sem subjetividade. Não há vida sem qualidades que descrevam o amor. Não há vida sem sem volições e vontades. Que angariem e se direcionem em direção ao amor. Apego mesmo. Apego no sentido de transformação. No sentido de correspondência. De manipulação. De controle também. O amor ele carrega todos esses tipos de possibilidades de efetivar. De ser efetivo em todos esses tipos de palavras. E a vida se efetiva através do amor. Você só pode viver ao amar a vida. Você só pode viver ao viver e amar a existência. Isso é central. Não há vida sem amor. Não há significado sem amor. Não há matemática sem amor. É apego, né? Apego é a intelectualidade. Apego ao amor, ao conhecimento. É filosofia, né? Não há física quântica sem amor. Não há afeto romântico sem amor. Não há reprodução sem amor. Entendeu? Não existe nada. Nada. Além do vazio e a ausência. E morte. Não existe nada sem amor. A sua identidade é baseada no amor. Ela existe e ela ama. E ela ama e ela vive. Ela vive, ama e existe ao mesmo tempo. É incrível a frase. Interessante, né? Extremamente poético. E ainda continua. Porque o amor é o que uma pessoa sábia coloca em um pedestal. Aqui tem o que? A motivo, justificativa. Porque o amor, o sentimento, o significado, a compulsão, o deleite, o prazer afetivo, o preenchimento da existência. O sangue que corre na existência, pode dizer assim. Que nutre a existência. O amor é o que uma pessoa, voltando aqui. Lembra da nossa existência? Pessoa. Pessoa o que? Humano. Humano é o que? Ser vivo. Espécie. Tá falando de quê? De humanos. Porque o amor é o que uma pessoa sábia. Não é apenas uma pessoa. É uma pessoa que é... A definição de sábia é terrível. É muito difícil elaborar. É uma pessoa sábia. Não é uma pessoa inteligente. Sábio é uma pessoa que consegue compreender através da sensibilidade à existência. E analisa o sistema, o universo, uma complexidade e toma decisões coerentes. Não é inteligência. É decisões coerentes. Qual é o grau de sabedoria, de aplicação da sabedoria? Eu sou um tanto quanto cético. Quanto a efetividade 100% de uma sabedoria. Mas é o tipo de pessoa que consegue garantir prosperidade plena. Equilíbrio pleno. Sanidade plena. Não violência plena. Prazeres e vida plena. Aceitação plena. Inclusão plena. Gentileza e generosidade plena. Sábio é a utopia da não violência. Sábio é aquele que consegue considerar toda a diversidade da existência. Sábio é aquele que consegue aconselhar e guiar pelo melhor caminho. E pela ausência de conflito. Pela pacificação de todas as competições. E faz com que todo mundo coexista e coopere. Ele é um conselheiro. Ele não é um líder. Ele não é... Pode ser um líder também, mas é complicado falar de sabedoria. Ele não é um político. Ele não é um patrão. Um chefe. Ele não é um imperador. Ele é alguém que está ali sem hierarquia. Sem status. Ele não está ali para controlar. Ele está ali para dizer a adequada compreensão da realidade. Que vai causar o melhor resultado possível. Ele é leibniziano. Leibniz tem esse do melhor mundo possível. O melhor mundo possível é feito por um sábio. Construído. Na mão mesmo. No conselho. E ele é apenas um sábio na teoria? Não. Ele é um sábio na prática. Por que é um sábio na prática? Aí eu vou dar a metade da frase que ele fala. O que um sábio faz aqui? O que ele falou? Porque o amor é o que uma pessoa sábia coloca em um pedestal. Colocar em um pedestal é agir. Colocar em um pedestal é pegar o sentimento. Coletá-lo. Não fisicamente. Porque o amor é uma subjetividade. Mas ele é um significado, um propósito, uma intenção, uma volição, uma utopia realizada ao existir e ao viver. Ele vai fazer o que com essa utopia realizada? Ele vai ser sábio e vai colocar o amor em um pedestal. O que o amor é? É o significado, é o valor, é o propósito, é o sentido, é a própria possibilidade de se existir com dignidade. Só que ele é sábio. Ele é sábio. Se ele é sábio, ele é o quê? Equilibrado. Se ele é equilibrado e tem amor, o amor ele é o quê? Positivo. Não é invejoso, não é monogâmico, não é exclusivista, não é violento. Ele é sábio. Ele é um gentil, um amor de pessoa. Ele é perfeito. Perfeito, entre aspas, né? Mas ele é o máximo próximo do perfeito. Ele é o grau máximo de elevação espiritual. Ele é sábio e está fazendo o quê? Usando a sua sabedoria para cultivar a vida, cultivar a existência, cultivar o amor e fazer o quê com isso? Colocar em um pedestal. Como se fosse santo graal. Ponto de fuga. A resposta última para a realidade. A resposta final dos conflitos e desejos humanos. A resposta definitiva do porquê você existe, de como você existe. Você existe para amar. Você existe para viver. Você existe para fluir junto ao deleite do significado do sentido da própria existência. Da própria vida. Se você for o sábio, você vai colocar o amor no pedestal. Se você não for o sábio, se você não for a pessoa sábia, o amor vai ser utilizado para outra coisa. Lembra que o amor é pau para toda obra, é bombril? Ele pode ser usado para ganância. Ele pode ser usado para desejo. Ele pode ser usado para violência. Ele pode ser usado para distorção. Ele pode ser usado para ódio mesmo. Se você não é sábio, você vai usar o amor como um ganancioso. Você vai usar o amor como uma machine gun, como uma bazuca, como uma faca, como uma manipulação, como controle. Não como coexistência e cooperação, mas como competição e controle. Como opressão. Como submissão. Como escravização. Escravizamento. Escravidão. Vamos dizer assim, para ter o dão, né? Como destruição. Supressão da diversidade. Aniquilação da... Deixa eu ver se teve algum comentário aqui. Se não, mas só conferir. Não. Como destruição completa. Como obliteração daquilo que o seu objetivo, por acaso, acaba atropelando ou passando por cima ou transformando. Cientistas não são sábios normalmente. Pessoas inteligentes não são sábias normalmente. Eu falei que sábio não é inteligência. Elas podem ter amor? Pode ter amor. Amor pela ciência. Amor pela inteligência. Amor pela cultura. Amor por uma coisa ou outra. Só que elas não são plenamente a utopia de uma pessoa gentil. A utopia de uma pessoa sábia. Elas usam o amor como ferramenta de guerra. O amor é o início e o fim da existência. O amor é aquilo que salva vidas e mata vidas. Não há vida sem amor. Porque todo amor é aquilo que causa as consequências e as propagações da existência na vida. Ou da vida na existência. Porque o amor é o que uma pessoa sábia coloca em um pedestal. Aí está a relação a uma pessoa sábia. O amor é o que uma pessoa sábia coloca em um pedestal. O como uma pessoa sábia ama é porque ela é sábia que ela vai amar adequadamente. Se ela é sábia, ela vai exercer a existência, exercer a vida adequadamente. E quando ela colocar em um pedestal o amor, vai ser um amor idealizado. Um amor utópico. Utópico. Entendeu? Que pode ser alcançado o máximo possível. O mundo ideal de Leibniz. O melhor dos mundos. Então, agora, pessoas que não são sábias. E usam o amor porque existem e elas existem. E elas vivem. O amor é o que? É o começo e o fim. O começo e o fim da existência. Aquilo que faz você viver. Que faz você ter filhos. E aquilo que faz você matar. Que faz você ter guerras, em geral. Ou inimigos. Lindo, né? Lindíssimo. Frase ótima. Dá pra ir longe nessas frases. Como eu disse aqui na aula anterior e nessa aula aqui. Essas frases dão muito pano pra manga. Dão muito debate. Tem aqui mais 10 minutos de aula, né? Não vou aprofundar muito mais a frase. Também não vou pra próxima porque não vale a pena. Porque senão vou ficar no meio da leitura. E essa aqui foi duas frases do dia, né? Duas frases de Confúcio. Vou fechar a porta. Estou morrendo de calor de fechar a porta. Sou idiota. Então essa aqui foi a frase do dia. As duas frases do dia de Confúcio. Eu acho assim... Sendo bem sincero. Uma opinião sincera aí, pessoal. É fenomenal. Claro que eu não sei se Confúcio teve essa análise e quis fazer esse tipo de inflexão de pensamento. Mas é a minha interpretação. Como eu disse, eu sou um filósofo que não anda atrás. Eu ando ao lado. Eu não tô nem aí porque o Confúcio quis definir ou pensou. Eu quero fazer a minha interpretação usando a frase dele como motivação e nutrição. Ponto de fuga. Pra pensar sobre o mundo através da frase dele. Não necessariamente comentando. Mas também comentando porque eu tô fazendo aqui uma consideração da frase. Mas principalmente desdobrando a minha leitura profunda do que eu entendo pelas palavras. Do que eu entendo por existência. Do que eu entendo por sabedoria. Do que eu entendo por amor. Do que eu entendo por pedestal. Eu não falei de pedestal, né? Mas o pedestal é aquilo assim. É o patamar elevado. É como se fosse o cúpto de submissão. De... De... Como é que é a palavra? Você vai colocar o amor e vai se submeter à gentileza do amor. Vai se submeter como se fosse de fato um rei. O amor impera sobre a realidade. Mas como a pessoa é sábia, ela vai se submeter ao amor positivo, não ao amor destrutivo. Ela vai se submeter ao pedestal adequado. Vai colocar o amor que ela mesmo produziu. Que ela mesmo nutriu. Que ela mesmo criou e manifestou. Então ela vai se submeter a um amor gentil. A um amor utópico também. Esse amor utópico vai estar no pedestal. O pedestal vai ser o quê? A regra, significado, de origem, de valor, de propósito, de ideal, humano. Utópico, mas humano. Então a lógica é essa. O pedestal é apenas uma referência de que vai estar elevado. Vai ser o sol que brilha no céu. Vai ser o coração que pulsa e transmite o sangue para o corpo. Vai ser a alma que habita o corpo. Entendeu? É isso que é o amor. E essa é a metáfora de Confuso. Segundo a minha leitura. Claro que não sei de outros leitores de Confuso. Nunca li outros leitores de Confuso. Nunca li Confuso a fundo mesmo. Nunca interpretei nada. Eu sou só o quê? Um marginal. Um filósofo marginal. Brincando de andar ao lado de filósofos. E sendo arrogante. E egóico. E sei lá o que mais. E corajoso também, em parte. Enfrentando de frente. De peito aberto. Frases desafiadoras. E elaborando o máximo possível que eu possa. Para uma sala vazia. Como eu falei durante metade da aula aqui. Na aula da primeira parte. E é isso. E fazendo tudo isso. Porque eu gosto de fazer. Eu adoro pegar frases assim. Eu amo mesmo. Eu falei a palavra amo né. Eu amo pegar a frase. E brincar com ela. E ver as palavras. E ver as amplitudes. E pensar profundamente sobre ela. E ver até onde vai né. E ver até o machismo. Ou o centro social da sociedade. Refletido na tradução da palavra. Eu não sei se o Confuso falou aquilo sobre homem. Ou se a palavra chinesa é ambígua. E ela quer dizer apenas ser humano. Eu estou julgando o Confúcio errado. Eu não sei. Bosta falando bosta aqui. Eu estou parcialmente analisando a frase. É contextual. Não. Contextual. É const... É estrutural. Eu analiso a estrutura. Não o contexto. A estrutura é o que está dado na tela. E é o que eu gravei aqui no OBS. Essa é a estrutura. O contexto meu filho. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não sou chinês. Eu não falo chinês. Eu não vivi na época de Confúcio. Eu não conheci o universo que ele conheceu. Eu não conversei com ele para saber qual era a índole dele. Se ele era hipócrita ou não. Se ele pregava. Ou como ele pregava. Eu não imagino nada. O meu conhecimento é pífio. Fazendo aqui uma suposição anacrônica do passado. Uma suposição anacrônica da filosofia dele. Uma suposição anacrônica da própria possibilidade de fazer filosofia. Mas é um pensamento abstrato mais amplo. Assim que quebra um pouco os lastros de linguagem né. Mas eu estou sendo anacrônico. Fazendo várias suposições aqui. Não tem valor real e último aqui. A menos que eu entenda. Voltando para a frase dele. E a própria existência se desdobra em significado e sentido. E dá princípio e fim para ela. E o princípio e fim é o amor. Eu estou amando a filosofia de Confúcio. Eu amando a minha vida. Eu amando a minha elaboração aqui. E exercendo a existência. E exercendo o amor. Ao ser. Talvez sábio. Talvez não. Mas cultivando esse sentimento. Que é a própria vida. Que é o próprio Nectar. Que é o próprio motor inicial de Aristóteles. O motor primeiro. Que é o Big Bang. Que é o começo do cosmos. Que é o começo da existência. Entendeu? É de onde veio tudo. Sim. De onde veio tudo mesmo. Se for interpretar ao pé da letra. Ao pé da letra mesmo. Porque eu estou fazendo um baita de uma forçação de barra aqui. Confúcio disse. Eu estou sendo bem literal assim. Bem textual mesmo. Bem estrutural. Então é isso pessoas. Agora tem mais quatro minutos. Que eu consegui encher um pouco de linguista. Dá para acabar a aula mais por aqui. De boas. Segundo B. Do Larte. Valeu por me ouvirem. Quem me ouviu. Vou cortar daqui a pouco o BS também. Já tem dois minutos de aula só. Não, dois não. Quatro ainda. Não adiantar um tempo. Obrigado mesmo pela gentileza de quem pôde ouvir até aqui. Quem teve coragem de ouvir até aqui. Quem teve a disponibilidade. De ouvir tudo isso que eu falei. Se alguém ouviu. Se nunca ninguém ouviu. Agradeço também. Não faz mal não. Eu falei para mim mesmo. Mas agradeço mesmo. Vocês existem junto a mim. Então está tudo bem. Sejam alunos. Sejam pessoas aleatórias do YouTube. Sejam pessoas aleatórias da vida, da existência. No tempo e no espaço. Do futuro, do presente e do passado. Passado não. Não sei também. Mas o futuro do presente. Que é mais factível. Que por acaso tropar com essa ideia. Tropar com. Tropeçar nessas elaborações filosóficas. Talvez filosóficas. De Confúcio. Ou de desabafo de um professor. Sofredor. Dói. Dói. Dói mesmo. Sabe. Como. É uma coisa minha. Não sei se eu sou do professor. Mas em mim. Assim. Eu sinto muita dor quando dou aula. Naquela circunstância. Onde eu. Eu falei na primeira metade do vídeo. E me incomoda. É. E acabo. Me tornando uma pessoa que eu não quero me tornar. E agindo como eu não quero agir. E eu tenho que começar a aprender a lidar com a minha própria poder e autoridade. Para conseguir exercir adequadamente. Sem oprimir e propagar apenas a virtude do sábio. A virtude do amor e do conhecimento. A virtude da existência da vida. Sem causar mal estar. Mas eu ainda sou muito ingênuo e frágil. E humano demasiado humano para ser netiano. E não consigo assim. Sou fraco mesmo. E acabo fazendo do lado do jeito errado. E do jeito errado dá resultado errado. E aliás. Eu não posso nem exigir isso dos alunos. E nem exigir de outros professores. Isso porque é utópico. É. O ser humano ideal. O professor ideal. Aquele que consegue ensinar a qualquer tipo de aluno. Consegue se vincular empaticamente. E convencer o aluno a ouvir você. Quem quer ele seja. A debater com você sem hierarquia. Quem quer que o aluno seja. É minha utopia. É meu ápice de professor. E é meu horizonte. Se eu vou chegar nisso. Eu duvido muito. Sabe. Estou sincero. Eu acho que eu nunca vou. Eu sempre falho e fracassado. Ou sempre. Perder a guerra. E lutar a batalha e perder a guerra. Constantemente. Mas ainda é minha utopia de carreira. Não que eu ligue tanto para carreira professor. Eu sou muito. É. Neutrão. Quem me conhece. E conhece a minha filosofia. Sabe que eu sou bem neutralizador. E. Sei lá. Desvinculado da. Do ego. E das ambições. Mas como profissão. Como profissão. No âmbito apenas de ação. No mundo. Como ação profissional de professor. E apenas nesse ângulo. Eu quero fazer o melhor possível. E o melhor possível é. É isso que eu falei agora há pouco. Repeti muita coisa. É. Conversar de coração para coração. De amor para amor. De vida para vida. De existência para existência. Sem hierarquia. E. Isso é filosofia. Eu dou aula de filosofia né. Então. Não é geografia. Não é história né. Não é hierarquia. De conhecimento. É quebrar as hierarquias. As correntes do conhecimento. Isso é filosofia. Para mim né. É quebrar as respostas. E interagir com as perguntas. E apenas com as perguntas. E. Outras matérias obviamente. Tem os seus dogmas. Os seus. Axiomas. As suas coisas imutáveis. Filosofia não pode ser assim. Eu acho né. Pelo menos. Não é uma negação da filosofia. Nessa vertente. É uma utilização mais otimizada da filosofia. É utilizar a ferramenta no seu ápice. E não no seu limite. Dar 100% de utilização. Digamos que quem não exerce a filosofia. Nesse modo. Não utilizaria ela 100%. Arrogante né. Mas é essa a lógica. E eu estou tentando usá-la 100%. O tempo inteiro. É claro que eu não faço comentário. Porque eu sou um trouxa babaca. Meio trouxa. No sentido de. Ser um herdeiro da academia. E tal né. Como eu falei aqui durante. Esse vídeo. Essa aula. Mas eu exerço a filosofia desse jeito. E não tenho preconceito. Contra outras matérias. Que são necessárias. Para a linguagem. A cultura. E a vida humana. Na sociedade. Realmente essenciais. Entretanto. Nunca. Determinadas. Determinadas. Digamos. Determinadas. E maleáveis. E maleáveis. Não existe. Mas. Opressoras. Opressoras. Determinantes. Agressivas. Transformadoras. No sentido de opressoras. Perdi a palavra aqui. E eu perdi a palavra. O vídeo também. Porque já deu os minutos que eu tinha. Já deu os 40 que tinha que acessar aula aqui. Obrigado pessoas. Obrigado galera do UBS. Obrigado galera do Centro de Mídias. Se quiser que alguém vai me ouvir aqui no Centro de Mídias. Tô tendo a gravação aqui. Até mais. Até a próxima. Falou Zé.